Você quer desapegar? Se quer desapegar, um lugar é um só, é com Laura Desapega RS. Porque quando a gente desapega, também tem que ser uma pessoa da nossa confiança, não é, Laura? Gente, eu conheço a Laura desde a época do Bom Conselho. Quando eu tive loja, a gente já se conhece há muitos anos e a gente sabe que ela faz um trabalho incrível e fez um trabalho inédito aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que são os apegos de casa. Então é de casas, de lotes, e sei que um pouquinho mais, Laura, como é que funciona? Bom, o nosso trabalho principal é ficar dentro de uma residência ou de um negócio e vender tudo bem na tela. Mas quando eu digo tudo, desde móveis, sofá, balcona, cama, mesa, cadeiras, até outros objetos de plástico. Enfeites, cozinheiros, canelas, tudo o que tiver, que é pelo que a família quiser. Não, quando eu vejo as matérias da Laura, que ela começa a mostrar as casas, a gente já fica louca por ir, né? E pegar alguma coisa, porque normalmente o que já não serve para uma pessoa, com certeza vai servir para alguém. E é uma excelente oportunidade para a gente comprar, também para quem vende. E a gente pode desapegar em casos de morte, em casos de que tu quer diminuir a tua vida, às vezes tu quer simplificar, não é, Laura? Ir de um lugar maior para um menor e que precisa te desfazer de algumas coisas. Ou tu vai te mudar para um outro país, para uma outra cidade. Sei lá, são N motivos. A gente pode ter uma questão de dinheiro também, que é desapegar, não é? É um bom motivo. É um bom motivo, aliás, eu acho que é o melhor. E tudo dá para desapegar com a Laura. E a gente só começa a gastar alguma coisa com ela, depois que é feita a ver. Não gasta nada a ver a ver no seu pé, não é? Porque funciona assim, eu vou até o local, faço uma avaliação de tudo que tem, tudo que você vai vender. Bom, depois no segundo momento a gente organiza, faz a venda e ganha uma comissão sobre as vendas, que é no final. No local da venda a gente tem a comissão. Então quem nos contrata não tem ninguém em trás. Tem coisa melhor, gente. Então está precisando desapegar? Conhece alguém que precisa desapegar? Laura Desapega RS, telefona, faz, marca a sua hora, que a Laura vai até você, seja no interior, seja aqui em Porto Alegre, faz a avaliação, uma avaliação consciente, faz a venda e daí só depois você vai pagar uma comissão sobre essas vendas. E fica tudo bem, né, Laura? É ótimo. É isso aí, marque na agenda, porque a agenda da Laura é cheia. Então tem que ligar para conseguir um horáriozinho, para ela conseguir fazer a sua venda. E aí sim.